Música Valores inegociáveis são os valores que cada mulher tem de si mesma Por exemplo, hoje eu, Camila, eu sonho em ter uma família, eu sonho em ter um filho Esses são os meus valores inegociáveis, eu sonho em ter uma casa pra eu morar Que é um sonho materializado Como que eu vou me relacionar com um homem que não quer ter filhos Ou que sonha em viajar o mundo e não ter um lugar próprio pra ele viver Não vai bater a longo prazo, não vai se... No momento, pode até haver uma relação, mas a longo prazo não vai se manter Então esses são os meus valores inegociáveis Agora, a mulher X, ela não quer ter filhos E ela pensa em só subir, subir, subir na carreira dela Mas ela fica com um homem que o sonho dele é ser pai Também não vai dar certo a longo prazo Porque os valores inegociáveis, tanto de um quanto do outro, são muito diferentes E a maioria dos relacionamentos não dá certo Porque as pessoas, no fogo da emoção, no fogo da paixão Não conseguem racionalizar Então quando a gente comenta, em muitas circunstâncias Conte até 10 antes de tomar as suas decisões Não é pra você se acalmar É porque enquanto você está contando, números são racionais Então você volta pra sua razão Então, quando você tem consciência de logo no começo de um relacionamento Ter essa maturidade de ambos lados, de conversar Olha, os meus valores são esses Esse é o futuro que eu pretendo ter Isso é o que eu penso em seguir na minha vida Você acaba evitando frustrações futuras Por isso que é importante